Música O vereador Marcelo Werner é o autor do projeto substitutivo número 7 ao projeto de lei ordinária 173 de 2021 O PLO foi aprovado pelos parlamentares em segunda votação na sessão do dia 22 de novembro O projeto acrescenta ao código de obras do município de Itajaí meios para garantir acessibilidade em construções e demolições, como explica o proponente Nós temos uma preocupação importante com as calçadas para as pessoas com deficiência e sem deficiência Então nós temos uma omissão no nosso código de postura do município onde as construtoras poderiam botar suas barreiras de proteção em cima do piso pototátil, de rampas Eles poderiam avançar nas calçadas Então nós, dentro do código de postura, nós criamos um dispositivo que isso não é mais permitido Que as empresas vão ter que fazer sim a proteção para que os pedestres tenham segurança Mas que não ataquem, não tragam prejuízo à locomoção das pessoas com deficiência nas calçadas Então esse é o projeto que aprovamos essa noite, quero agradecer o apoio de todos os vereadores A gente espera que o prefeito sancione para que a gente garante o direito de ir e vir das pessoas com deficiência E até sem deficiência, em segurança Porque da forma que está, as pessoas tinham que ir para a rua, onde passa carro, passa moto Correndo risco de vida e isso também era uma preocupação nossa Então é uma lei que veio contribuir para o direito de vir com segurança das pessoas dos itagienses, os pedestres Obrigado por assistir!